E aí galera, beleza? Tietêututores na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje pessoal, vou ensinar aqui pra vocês como instalar o Pipa Combate no seu computador. Sabe o que é interessante? A gente não vai utilizar nenhum emulador, sabe? Amplistakes, Urave, Genimotion, não, não vamos utilizar nenhum desses. Vamos utilizar apenas o Google Chrome como a ferramenta já do navegador. Muito interessante. Então se você não tem o Google Chrome, baixa ele aí e instala. Você vai ter um bom emulador no seu computador, tá? E que não pesa, tá certo? É por isso então que eu resolvi trazer esse vídeo aqui pra vocês. Então esse aqui é o Pipa Combate, tá fazendo o maior sucesso, tá? Basicamente você vai conseguir jogar, soltar a pipa com o seu Android. Mas aqui, o que a gente vai fazer é instalar ele no computador. Vamos lá? Então primeiramente você vai baixar essa extensão aqui para o seu Google Chrome. Que é o Arc Elder. É uma ferramenta de desenvolvedor, mas você pode baixar tranquilamente. Já tem 330 mil usuários, mais de 330 mil usuários. Você vai clicar aqui em adicionar, tá? Aí você adiciona o seu navegador. Aí depois o que você vai fazer? Você vai pegar, vai esperar que ela seja baixada e instalada. Depois vai ser criado aqui esse ícone na sua barra de tarefas. E também automaticamente será criado esse ícone aqui no seu desktop. Que é o inicializador de aplicativos do Google Chrome. Então o que você vai fazer? Você também vai baixar a APK do Pipa Combate. Todos os dois downloads estarão na descrição do vídeo pra vocês. Tá certo? Depois da descrição vai ter mais download. Você faz o download. Bom, então agora o que você vai fazer? Você vai dar dois cliques sobre o inicializador de aplicativos do Google Chrome. E aqui dentro você vai procurar pelo Arc Elder. Depois ele já tem instalado. Então você vai esperar ele fazer o download e tudo mais. E aí vai ser criado esse ícone aqui. Enquanto não fizer o download, vai ter uma barrinha aqui carregando. Tá? Depois que fez, essa barrinha não vai aparecer mais. Vai aparecer isso aqui. Então aí o que você vai fazer? Você vai dar dois cliques sobre ele. E aqui já estamos dentro desse emulador. Então como é que ele funciona? Você aqui vai ter que adicionar a APK. E automaticamente você já vai estar jogando ela. Ou seja, qual for o outro aplicativo que você for fazer. Você já vai conseguir rodar ele a partir daqui. Então vamos ligar aqui em ADD APK. Então agora você vai procurar pelo diretório onde está salvo a APK do Pipa Combate. Então se você baixou e não mudou de local, vai ficar aqui na pastinha Downloads. Como eu já alterei de local e deixei ele aqui na área de trabalho pra demonstrar pra vocês. Vou selecionar aqui e vou clicar em Abrir. Você não vai precisar fazer mais nada, tá? É só você esperar. E aqui você vai clicar em Launch App. Vou clicar aqui em Remove, porque eu já tinha. E beleza galera. Olha só, então já está aqui o Pipa Combate, galera. A gente já pode jogar o jogo. No caso aqui eu já mutei, porque você sabe que quem já jogou sabe como é que é. Ele tem um som muito legal, só que realmente não dá pra falar com esse som. Tá? Então o que você vai fazer? Você vai ter a opção de Combate e a opção de Festival. Tá? Que é a mesma do seu celular, como se fosse no Android mesmo. Então vamos clicar aqui em Festival. Então já vai começar o jogo aqui, ó. Apareceu aqui o anúncio. Vamos fechar o anúncio. Vamos selecionar aqui um Pipa. Qualquer. Quem nunca soltou Pipa, né? Realmente é bem bacana a proposta desse aplicativo, por isso está fazendo tanto sucesso. Então você selecionou Pipa, selecionou a linha, selecionou também o fundo. Você pode selecionar o local onde você quer jogar. Eu vou deixar aqui o padrão. E clica aqui em Play. E tudo que você vai fazer agora é com o mouse, tá? Então todo o controle é feito com a setinha do mouse aqui. Então se você quer puxar, você arrasta pra baixo. Então você vai puxar a linha. Vamos cortar esse Pipa aqui. Vai começar bem. Então já foi, ó lá. Bem bacana. Aí se você quer descarregar, você joga... Arrasta ele de baixo pra cima. E você vai estar descarregando, tá? Pra desbicar o Pipa pra algum lado, você vem aqui. Clica pro lado. Então é sempre os lados ao contrário. Então pra você desbicar pra esquerda, você tem que clicar na direita. E pra você desbicar pra direita, você tem que clicar na esquerda. Então essa é a jogabilidade do jogo. Então eu aparei um Pipa aqui sem querer. Vou puxar então aqui, ó. Aparei um Pipa aqui. Beleza, então eu aparei um Pipa. Mas acabei sendo aqui cortado pro outro Pipa, né? Porque eu puxei muito a linha aqui e o outro Pipa nem vi. Beleza, galera? Bom, então é isso. Espero que vocês realmente tenham gostado, tenham curtido. Tá? Pra você que quer jogar aí esse jogo, né? No seu computador. Muito bacana, tá? O interessante é porque a gente realmente não utilizou nenhum emulador. Você pode ver aqui. Ele só vai utilizar isso aqui pra rodar o aplicativo. Você não vai precisar fazer várias configurações e tal. É bem bacana esse método aqui. Galera, outra coisa bem bacana que é legal falar aqui pra vocês. É que depois que você instalou, então, o Pipa Combate. Você já vai conseguir iniciar ele a partir, então, aqui, ó. Das extensões do seu Chrome, tá? Então já vai ter aqui, ó. Pipa Combate. Você clica aqui em iniciar. Ou então você pode atualizar também o aplicativo, se você quiser. E aí você clica em iniciar e já vai começar a jogar a partir daqui. Então você não vai precisar fazer nenhum daqueles outros procedimentos feitos anteriormente. Tá certo? Então, excelente emulador. E é isso, então. Se você gostou do vídeo, clica no botão gostei. É novo por aqui. Clica no botão inscreva-se e não esquece de compartilhar o vídeo nas redes sociais. Então compartilha lá no Facebook, lá no WhatsApp, lá no Go Plus e também lá no Twitter. Tá certo? E se você quiser comentar abaixo o que você achou, então, desse vídeo, você pode comentar, então, aí. Tá certo? Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido mais um vídeo do nosso canal. Por hoje é só. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Legendas por Quintena Coelho